Não, 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 não Só por Deus sobrevivi Pra narrar o que eu vi O que eu vi O que eu vivo e vivi Só por Deus eu aprendi Se aqui se faz, se paga aqui Só por Deus cantando rap Aqui na areia no locutor Ameaças eu sofri Pelo gueto e pelos moleque A caravana do terror voltou É só por Deus que eu vi Ajoelhar um ladrão De capuz de rasgador Pedindo perdão Ó meu pai é embaçado Vou pra cena de novo Seja o que o senhor quiser Livre e preso Ou morto É o preço a pagar É a escolha que eu fiz Minha mãe falou Não é o dinheiro Que a deixaria feliz Era ver eu trampar Ter um salário suado Mais quinhentos reais por mês É embaçado E o parceiro falou Mãe ama de qualquer jeito Honesto Bandido Viado O amor é o mesmo É pra parar Pensar Continuar Se envolver De um lado a alegria Da mãe do outro as mulheres Pra quem parece fácil escolher Irmãozão só parece Deixa fama e dinheiro Pra trás Poucos consegue E nós ta perguntando Ó meu senhor Por que? Não tem dinheiro Pra comprar uma TV De LCD Besteira Mas tem saúde Reclama da vida Olha só Uma cadeira de roda E uma menina Sendo empurrada Por uma tiazinha guerreira Só por Deus Não, não levanta dali Nem que queira E aí diz pra mim Cê quer trocar de problema Ela sem LCD E você na cadeira Vegetando Dependendo dos outros Pra tudo Seu caso raro Servindo como cobaia Pra estudo É só por Deus Que eu não vi virar gladiador Pai da menina de seis Que o pedófilo estrupou Matou Depois levou pro Matagal Meteu fogo Os direitos humanos Passando pano Que nojo Não sei quem é mais covarde Estrupador O sistema Que em vez de tiro na cara Meteu uma algema Ha ha Sem piedade Real confesso Desse tipo não é seguro Tem que jogar com os leão No convívio Cê vai ter dó De quem não tem dó Nem de criança Me perdoe Esse sentimento Meu coração não alcança Eu tenho dó Do mano sem advogado Vendi umas bolsas de pedra Pra sustentar o barraco Não tinha carro Moto casa Nada disso O juiz não perdoou Foi rico No quadro Mais de cinco Vai tirar três E voltar pra Babilônia O jurão que entrou pro crime Hoje tem corre até na Espanha É só por Deus Ô mundão assustador Pra ter casa em Caiopá Só sendo sequestrador Esquece o amor Que o ódio dominou tudo Na H97 chega lindão Nos mareia trubo Pra nós é lucro Pro sistema é prejuízo Não dá saúde e emprego Então vai, constrói presídio Pro magnata descobrir de forma horrível Que os moleque que negaram o Trump é o que matou seu filho Agora é tarde pra gritar por justiça e por paz Vocês criaram os monstros que tão subindo gás Corre pra onde? Vai se esconder aonde? A polícia mata espada Estrupa e o pastor da bonde Pastor, ilude e fiel Médico, abusa de paciente Padre, abusa de criança Polícia, mata inocente É só por Deus Pra nós não ser finado Se não é na bala Vem a chuva e destrói os barraco Aqui na arena Resgataram o soldado do inferno Que decapitou e picotou os cagueta nos prédios E manda pra família o presente de grego Filho de um metro e oitenta Num caixão de meio metro É pra avalar a segurança do estado Pra mostrar na rede mato Pilantra em código 4 É só tragédia Todo mundo tá matando A maioria que morre Morre desacreditando Achando que é o par Que todo mundo é bobo Bandidão morreu gritando Pelo amor de Deus, socorro! Não tem socorro Só a polícia não é correta Quem ganha pra proteger Tá matando inocente na selva Não é história Tô falando que eu vejo faz tempo O coração aperta Da revolta Cê quer um exemplo? O mano na porta do estádio Ou o bebê no carro Assassinado por soldado Despreparado E quantos casos? Ladrão Milhão de casos Brasil país da bola Campeão mundial de descaso É ver desgraça Eu não preciso ir longe daqui No Paquistão, Iraque e nem Haiti É só acordar Abrir o olho Pra ver o tormento Não é só os versos ladrão Nosso cotidiano é sangrento Só por Deus não desisti E não me entreguei a morte Só por Deus eu descobri Na derrota que eu vi Que pra vencer tem que ser forte Só por Deus estamos de volta Combateu do opressor Que humilha, bate e mata E há tempo nos maltrata Transformando o amor em dor Transformando o amor em dor Transformando o amor em dor